Dão, 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 dão Eu tava aqui no baile escutando aquele som Dão, 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 dão De logo uma novinha descendo até o chão Dão, 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 dão Ó novinha, se prepara Se é matemática eu vou ter que te explicar Se é porcentagem melhor eu vou te ensinar Se é porcentagem melhor eu vou te ensinar Quarenta porcenta oral, sessenta pra tu sentar Quarenta porcenta oral, sessenta pra tu sentar Quando pegar baladinha pra pegar um trocado Não quero mais jogar e sempre ir além Meu sonho é ajudar, quem nunca nada tem Ajuda os mais velhos, animais, crianças também E por isso estou aqui mostrando pro Brasil O Pedrinho tá de volta e que fique bem ciente É isso, é isso, é comigo Então fique bem ciente Uma coisa diferente certamente acontece Uma coisa diferente certamente acontece É isso, é isso, eu tô grave Minha linda morena Você é minha perfeita Minha maior riqueza A beleza é de natureza Minha linda morena Você é minha perfeita Minha maior riqueza A beleza é de natureza Você não se é da minha cabeça Você não sou da minha cabeça, você não sou da minha cabeça Queria tá navegando e te contando E te falando o quanto que eu te amo A gente se abraçando, a gente se beijando Nosso amor pelo ar vai se espalhando Não conheci o amor, só conheci a bondade Que hoje conheci... Só pra alegria das meninas que gostam de dançar Diz que MC João chegou e a festa vai começar Só pra alegria das meninas que gostam de dançar Diz que MC João chegou e a festa vai começar O DJ tá tocando e as atas vai descendo Acertei esse meu jeito de vilão Cara de bolado, mais apaixonado A novinha conquistou meu coração Eu não tenho vocação pra príncipe cantado Acertei esse meu jeito de vilão Cara de bolado Cara de bolado